E hoje é dia de trilha, a gente vai fazer uma trilha até uma árvore chamada Samaúma que ela é gigantesca, tem 900 anos de idade e nossa trilha terá 15 quilômetros dentro da Floresta Nacional de Tapajós estou muito animada, bora fazer essa trilha? E ganhamos um abandonador, abandonador natural da floresta que o nosso guia fez para a gente, muito linda, né? E essa aqui é uma Samaúma bebê, porque a gente vai encontrar uma gigantesca mas olha já o tamanho da bebê, né? Você vê o meu tamanho aqui dentro? E chegamos na vovozona, ela tem 900 anos precisa de 28 pessoas para dar a volta nela eu vou esperar chegar o grupo para ver se a gente dá umas mãos assim para vocês entenderem o tamanho dela Fala o meu tamanho A gente vai botar a gente para abraçar a árvore? É, abraçar um terço da árvore E aí E aí E aí